E aí, vamos lá. Parabundê, 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 parabundê. Parabundê, 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 parabundê. A piada cheia de luz, o banheiro parece um elozinho. A roupa do gama alocada, você me parece que gosta de mim. A casa tá grisa limpada, tem uma batona que passa no chão. Meus dedos que estão se rolando, tanta cultura que tem no chão. Eu sou campeiro, você não vai nem pra eu sou campeiro. Vai ver que eu sou capaz de ficar campeiro. Vai saber com você, vai dar mais valor pra mim para eu ter, parabundê, 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 parabundê. Para Cundê, Para Cundê, Para Cundê, Para Cundê, Para Cundê, Ê-o Para Cundê, Para Cundê, Para Cundê, Ê-a A fiesta chega de luz, o meu Deus vale